Curly Styling Cream. Olha isso daqui. Praticamente o dia todo eu fico com o cabelo desse jeito. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Prontas para mais um Testa e Disse Presta? Faz tempo que eu não trago esse vídeo aqui pra vocês, né gente? Vocês estavam pedindo bastante, principalmente lá no meu Instagram. E pedindo muito, como vocês já viram aí, Soul Power. Jé, tô vendo o Soul Power ali atrás. Testa pra mim, por favor. Que ficava de fundo de vídeo aqui os cremes da Soul Power. Vocês viram no vídeo e pediam. Jé, tô vendo o creme da Soul Power aí. Testa aí, vamos. Então eu trouxe pra vocês. Eu já usei. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha aqui a quantidade. Dá pra ver daí? Tá na metade já. Eu já usei pra caramba esse creme. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrita. E ativa o sininho das notificações pra você saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal. E me acompanha nas redes sociais. Meu Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. É tudo Jessica Mello Oficial. Tá aparecendo aqui na telinha pra vocês agora. Então me segue por lá. Então simbora. Vamos lá fazer o nosso Testa e Disse Presta. Então primeiro vamos conhecer um pouquinho desse creme, né? Da linha Soul Power que eu tô aqui. Eu recebi, na verdade, essa aqui da marca. Então eu não sei nem falar o preço dele pra vocês. Eu vou pesquisar e vou deixar aqui, tá? O que eu encontrei na internet. E esse aqui é o Curly Styling Cream. Que na verdade é pra cachos tipo 3ABC. Vem aqui em cima falando a curvatura, ó. 3ABC. Tem o pra cabelos crespos, tá? E tem pra ondulados também, tá? Ali dentro na caixa que eu recebi os 3. Mas pro meu tipo de cacho funcionou melhor esse aqui. Que é o 3ABC, tá? Que é o Curly Styling Cream. Aqui na embalagem vem falando que ele é 100% free from. E aí tem uma tagzinha aqui falando sobre o que é que ele é livre. Não sei se vocês estão ouvindo umas sirenezinhas aí agora, tá? Mas passam nos carrinhos aqui da polícia. Tudo bem? Então, ó. A continuação dele vem aqui, ó. 100% free from. Aí ele vem falando. A fórmula não contém os seguintes componentes potencialmente irritantes, prejudiciais ou causadores de risco à saúde humana ou ao meio ambiente. Gente, é muita coisa que ele não tem. Fora parabeno, petrolato, silicone, óleo mineral, parafina. Ele não tem um bocado de outras coisas. Bem interessante isso. Que não agride nem o meio ambiente nem a noz, né? Ele também é cruelty free e vegano. Não é testado em animais. E ele vem falando que desembaraça os cachos mantendo os macios com balanço e livre de frizz. Isso aqui é o importante que a gente tem que lembrar na hora que a gente for testar, né? Porque a gente quer que ele comprove isso aqui, que é que tenha esse resultado, né? Então, presta atenção. E a fórmula dele é com manteiga de carité, colágeno vegetal e óleo de oliva. Colágeno. Todo creme para mim, que eu vejo que tem colágeno. Eu amo. Porque dá uma definição no cacho maravilhosa. Óleo de oliva vai dar um brilho, né, gente? Propriedade das emolentes lubrificantes auxiliando a restauração do equilíbrio lipídico, preservando a maciez e combatendo o ressecamento. Manteiga de carité. Manteiga vegetal com alto poder de hidratação tem propriedade de reter a umidade e devolver elasticidade e maleabilidade aos cabelos. E o colágeno vegetal. Extraído da planta cássia senegal, que é rica em polissacarídeos, aminoácidos e proteínas com estruturas semelhantes ao colágeno humano, oferecendo precursores biológicos com alta afinidade com os cabelos. Com poderosas propriedades hidratantes e formadoras de filme para impedir a perda de água. Olha que legal, gente. E ó, esse aqui é o potão deles, vem 800 gramas de produto. Eu amo. Então vamos lá, vamos dividir o cabelo aqui, tirar essa toalha para a gente começar a finalização. E ó, deixa eu falar para vocês, eu estou finalizando o meu cabelo de um jeito meio diferente ultimamente. E eu estou amando, então eu vou seguir a mesma finalização que eu estou fazendo. Tem um vídeo aqui bem detalhado sobre essa finalização, eu vou deixar aqui para vocês também no blocozinho de informações aqui embaixo. Ou em card aqui em cima, tá? Vocês vão conseguir ver. Mas eu vou fazer aqui com vocês rapidinho, vocês vão conseguir entender também, tá? Simplesmente eu lavo o meu cabelo e eu deixo ele secar o máximo, tá? O máximo possível. Então ele está bem sequinho aqui, vocês estão vendo, né? Mas ainda está úmido, eu ainda sinto água aqui nos meus fios, ó. E deixa eu mostrar para vocês a consistência desse creme. Olha isso daqui. E é bem cheirosinho, é bem gostoso ele. Ele é bem durinho, tá? Bem, bem durinho. Para um creme denso como ele é, bem consistente, eu acho que ele espalha muito bem no cabelo. Acho que por conta da fórmula dele, né? E é bem gostoso. Bom, eu vou deixar o cabelo secar naturalmente, tá? Eu não vou usar secador, difusor nem nada. Embora esse creme também tenha proteção térmica. Olha que coisa boa, muito bom. Então, para quem usa, difusor muito, esse creme aqui é bem legal, né? Porque ele já tem proteção, então você já protege seu cabelo, não tem problema. Não precisa passar outro produto para proteger contra o secador. Então eu vou deixar o meu cabelo secar até ele ficar bem durinho e bem seco. Seco mesmo, só que com aquele aspecto de duro. Eu vou deixar ele chegar nesse aspecto. Aí eu volto para mostrar para vocês. Oi, voltei, gente. O meu cabelo está super, super duro. Vocês conseguem ver daí? Dá para perceber? Está duro, duro, ó. Deixa eu dizer para vocês que hora é agora. 10 e 21. Já faz muito tempo que o meu cabelo secou. Mas eu falei para vocês que eu ia deixar ele secar até a hora de eu ir dormir. Então eu vou tomar um banho aqui e me ajeitar para ir dormir. Estou amassando aqui o cabelo. É bom que vocês já vão ver como que ele fica. Mas eu não vou fazer todo o passo a passo que eu faço quando eu finalizo o cabelo completamente, não. Eu só vou quebrar o durinho mesmo. Como eu disse para vocês, eu não vou finalizar ele completamente. Não vou assanhar para dar volume nem nada, tá? Eu só quebrei o durinho mesmo. E, ó, deixa eu vir para a luz melhor aqui para vocês verem como ele está. Está vendo? Aí amanhã de manhã, quando eu acordar, aí eu vou dar volume nele, fazer tudo que eu tenho direito para fazer. E agora eu vou me organizar para ir dormir. E quando eu deitar, eu vou mostrar para vocês como eu durmo com o meu cabelo. O que é que eu faço com ele na hora de dormir. Eu simplesmente jogo meu cabelo aqui para cima, gente, na hora de dormir. Só isso que eu faço. Se você tem problema com frizz, quer controlar, não dar atrito com o cabelo durante a sua noite de sono, usa uma fronha de cetim. Que ela evita ter atrito, evita friccionar e dar frizz no seu cabelo. Você pode ter um day after bem melhor. Eu não tenho problema com isso. Eu durmo de boa com a fronha normal. Então eu só jogo meu cabelo aqui para trás, como ele é mais longo, né? Mais comprido. Aí ele fica todo aqui, ó. Eu consigo me mover a noite toda. Aí de manhã o cabelo está perfeito. Né, amor? Estou escondido de baixo da tchau. Bora dormir. Amanhã eu mostro para vocês como o cabelo amanhece. Já tomei meu café da manhã. Agora eu vou me arrumar para gravar. Tem gravação hoje, tem bastante coisa para fazer. E eu vou tomar banho. Deixa eu mostrar para vocês o que eu faço na hora do banho. Para não detonar o cabelo, né? Não deixar ele assanhado. Porque eu não sei se acontece com vocês. Meu cabelo é longo. E aí quando eu tomo banho, essas pontas aqui ficam todas puxadas. Porque molha, né? Acaba molhando nas costas e tal. E aí fica todo horrível o cabelo. E aí o que é que eu uso? Uma toquinha para tomar banho. Essa aqui é uma toquinha de plástico. Até deu certo que eu recebi. E aí pode bater água nela. Que ela não vai entrar no cabelo. A água não entra no cabelo, sabe? Então eu coloco ela para tomar banho. Para não molhar meu cabelo e não ficar feioso. Então vamos lá. Pronto, banho tomado. Agora eu já estou aqui no estúdio. Já estou organizando para gravar. Vou gravar um videozinho lá para o Instagram de maquiagem. Se você ainda não me acompanha no Instagram, me segue lá. Jessica Mello Oficial. E eu vou tirar agora a toquinha aqui. Eu fiz tudo, gente. Me arrumei. Coloquei roupa e tudo. Junto com a toquinha, tá? Para não mexer no cabelo. E aí agora... O cabelo está murchinho porque eu falei para vocês, né? Que eu não terminei de finalizar ele todo ontem. Eu só tirei o durinho que fica. E agora eu vou finalizar completamente o cabelo. Para ele ficar no resultado que eu gosto de usar. Que é com volume, tá? Se você não gosta de volume, não precisa fazer o que eu vou fazer aqui. Mas se você gosta, vem comigo, amiga. E assim está meu cabelinho. Olha que volume lindo, gente. Eu amo dar volume assim no meu cabelo. Olha a definição que está esses cachos. Então esse oficialmente é o nosso primeiro day after. Minha franja voltou aqui, ó. Definiu tanto o cachinho aqui que voltei até franja. Está tão definido que ele está meio puto, né? Posicionar as coisas aqui que agora eu vou gravar. Nossa, quem é esse ser humano? Gravei maquiagem aqui, gente. Eu amo essa maquiagem, minha maquiagem preferida. Eu gravei aqui para vocês lá para o Instagram, como eu falei para vocês. Então eu vou deixar aqui um pedacinho da gravação para vocês irem lá conferir. Vai me seguir lá no Instagram, tá? E aí agora eu vou fazer meu almoço. Eu estou bem atrasada. Estou morrendo de fome. É 1h15. Eu terminei as gravações agora. Estava tirando foto também. E aí eu vou prender o meu cabelo para poder ir ali fazer meu almoço, minhas coisas. E eu prendo com a taca mesmo, tá? Uma presilha, né? O povo fala em outros lugares. Eu falo taca aqui, tá? E aí eu sempre prendo o meu cabelo desse jeito. Eu jogo assim, ó. E pego essa parte aqui de cima. Bem frouxinho. Eu não aperto o cabelo, não. Se eu apertar aí sim, eu vou desmanchar os cachos. Aí eu pego a taca assim. E pego bem frouxinho, ó. Tá vendo? O cabelo tá bem frouxo. Praticamente o dia todo eu fico com o cabelo desse jeito. Porque aí fica tudo para trás. Aqui não me atrapalha. Eu consigo fazer minhas coisas. Então praticamente o dia inteiro eu passo assim. Bem cara de pau aqui. Gente, hoje já é sábado. Tá tarde pra caramba. É meio de pouco. Eu acordei tarde hoje. Não terminei de gravar ontem pra vocês. Mas basicamente é a mesma coisa. O mesmo processo. Fui dormir. Fiz aquele truque com o cabelo que eu deixo ele todo pra cima. E hoje quando eu fui tomar banho também, ó. Usei a toquinha. Toda vez que eu vou tomar banho eu uso a toquinha. Pra evitar que o meu cabelo saia os cachos. Deforme. Fique aquele assanhadinho nas pontas. Mas hoje, já é o segundo day after. Meu cabelo vai precisar de revitalização. Então eu deixei aqui do jeito que eu estava. Depois que eu tomei banho. Pra mostrar pra vocês como meu cabelo fica. E ele tá preso aqui dentro também, ó. Ó, deixa eu mostrar. Tá todo preso aqui, ó. Mas mesmo assim ele ainda dura bastante os cachos, viu? Ó, tem um ataque aqui. Tá bem, tipo, tranquilo. Sinceramente. Não precisa nem de exagero pra revitalizar ele. Só acaba ficando mais com frio. Tem algumas partes que vai deformando os cachos, ó. Principalmente aqui. Num atrito na hora de dormir, como eu não uso o tocatissetim. Acaba destruindo um pouquinho mais os cachos. Mas tá bem de boa, viu? Tá durando muito. Vou estalar os dedos aqui e vocês já vão ver como é que eu revitalizo o meu cabelo. E é basicamente isso que eu faço. Só, gente. É... Toda a revitalização minha vai ser nesse mesmo esquema. A única coisa que muda é a quantidade que eu vou passar. Que amanhã eu posso dizer que eu preciso passar mais. Se o cabelo não durar, vai ser só até amanhã mesmo. Mas se o cabelo durar mais tempo, né? Como a gente não tá saindo, né? Tá todo mundo presente de casa. E você lá não para de dar. Aí o cabelo acaba durando mais tempo, né? Aquela. Cabelo cacheado sabe que não vai sair, não vai aparecer pra canto nenhum. Ele fica lindo, maravilhoso em casa. E meu cabelo tá assim, ó. Ele fica com um pouquinho o aspecto de durinho aqui. Um pouquinho úmido. E aí com o tempo vai passando um pouquinho, alguns minutinhos. Eu já consigo apertar aqui e tirar esse aspecto de duro que ele acaba ficando. Aí o cabelo pronto, tá revitalizado. E aí quando eu vou sentindo que ele tá durinho, eu vou lá e dou uma apertadinha de novo. Que cara de pau, gente. Hoje é segunda-feira. E eu vou finalizar o vídeo aqui. Porque ontem, que era domingo, que era pra eu ter gravado. Era pra eu ter mostrado pra vocês como revitaliza São Paulo, que eu faço no meu cabelo. Mas acabou que eu não consegui. Porque eu tive uma crisezinha de alergia. E aí eu tive que tomar tanto até alérgico, que eu fiquei morrendo de sono. Não consegui fazer mais nada. Mas olha só o meu cabelo como tá aqui, ó. Eu só revitalizaria ele de uma forma mais porreta, vamos dizer assim. E ele estaria tranquilo, ó. Tá bem tranquilo aqui. Tá amarradinho com lenço. Essa é a forma que eu uso também pra prender o meu cabelo. Pra tirar aqui da nuca, sabe? Quando tá muito quente. E que evita dele desmanchar muito o cacho. Então não aperta muito e não desmancha o meu cabelo. Então é ótimo. Usa lencinho aí pra prender seu cabelo. Que você vai ver que é muito bom. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha aqui embaixo se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrita. Ativa o sininho pra você receber a notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. E me acompanha nas redes sociais. Meu Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. É tudo Jessica Melo Oficial. A gente fica mais pertinho. Então me segue lá. E deixa também ver o que vocês acharam do resultado desse creme. Quantos day afters eu tive. Como que foi. Vocês estão vendo tudo aí na real oficial. Então deixem nos comentários qual foi a opinião de vocês vendo aqui pelo vídeo. O que vocês acharam desse produto. Dê uma nota aí de 0 a 10. A minha, como eu já uso há um tempo, já sei, já gosto dele. A minha é 10 pra esse produto. Eu gosto muito. Principalmente por ele ter proteção térmica. Então pra mim isso é muito bom. Quando eu quero usar um difusor, secador. Eu não me estresse. Então curti bastante. Então comenta aqui embaixo qual foi o resultado de vocês. Que eu quero saber. E deixa aqui também sugestões de outros cremes que vocês querem ver. Eu trazendo aqui nesse quadro teste de cipresta. Beleza? Então é isso meus amores. Um beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.